Em 1957, era fundado o Instituto Brasileiro de Petróleo, com o objetivo de dar uma importante contribuição ao recém-criado setor de petróleo brasileiro. Essa contribuição cresceu e tomou forma cada vez mais definida. Em 1974, o Instituto modernizou sua marca para acompanhar as mudanças. A gota do IBP marcou história na indústria de petróleo brasileira. Criou a chancela para centenas de cursos de formação, eventos de intercâmbio, feiras comerciais e inúmeras comissões técnicas de alto gabarito. Trouxe para o Brasil o maior congresso do mundo no setor. Essa gota representou a alma do Instituto em seu primeiro cinquantenário. Simbolizou o empenho e a energia dos profissionais do setor. Mas para acompanhar a grandeza do Brasil, precisou crescer e se ampliar. Surgiu a importância do gás natural para desenvolver o país com uma energia mais ecológica e limpa. As pesquisas brasileiras mostraram também o potencial do país para a energia renovável dos biocombustíveis. Hoje, exemplo para todo o planeta. A contribuição do IBP precisou abranger todas essas mudanças. Chegam os biocombustíveis. O gás natural é engorporado. Moderniza-se a tipologia. A razão social é ampliada. Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis. E no âmago, na essência, completamente intacta, sem nenhuma alteração, está a gota original. A alma do IBP. Agora, protegida e ampliada, ela se renova para brilhar ainda mais no segundo cinquantenário do Instituto. Em benefício de todo o Brasil. Legenda Adriana Zanotto